Bom dia, boa tarde, boa noite família! Caramba, essa luva aqui, parecendo que eu vou lutar com o Anderson Silva, moleque! Alpines Stars! ALN! Monstro! Bom família, esse vídeozinho aqui vai terminar na casa do Vic, do Pé de Breck. Vamos lá fazer um vídeozinho pro canal Gamer ALN! É isso aí família, te espero lá naquele canal lá. Tá sem vídeo por enquanto. Mas, vai ter várias novidades de game pra vocês, aete, tio, tô comprando uma CPU. A gente tem aquele entretenimento da hora. Olha a Brasília do mano! Trânsito cabuloso, caraca, por que eu vim por aqui? Podia ter ido direto, aah! Olha lá, aratio! Então família, esse vídeozinho aqui eu vou ajudar vocês a... A explicar como compra produtos de fora. Caramba, eu tenho que ir pra direita, mano. Tudo pra direita, tudo pra direita. Tudo pra direita, tudo pra direita. Vou ensinar vocês como compra produtos de fora. É isso! Você vai procurar o modelo que você quer, seja seu tênis, camiseta, boné, snapsbacks, blusa de frio, tênis, né? Você vai entrar no Ebay, no Amazon e vai pôr lá o produto que você quer, que você deseja em mente. Ou você tem um produto, às vezes você não sabe o nome, né? Procura no Google certinho o nome do produto. E depois que você fizer tudo isso... Caramba! Isso tá pendurado aqui porque tá atrapalhando aqui. Então, depois que você fizer tudo isso, procurar o seu produto, tudo normal que você procurar lá no site, tudo bonitinho, achou o produto, você vai ver a qualificação do mano, né? No Ebay lá vai ter lá, no lado direito vai ter lá qualificações positivas. Sempre que você vai comprar produtos de cara que tem de 90 a 100 positivas, né? Pra você ter realmente a certeza que o seu produto vai chegar. Certo, mano? E se você puder trocar uma ideia com ele antes de adquirir seu produto, tem um chatzinho lá. Se eu uso o Google Tradutor, né tio? E troca uma ideia com ele, ó. Fechou o mano ali, o mano caiu. Foda! Olha o corredorzão, maluco. Olha lá. E aí, moleque? Você vai trocar uma ideia com ele pelo Google Tradutor? Caralho, a anelzinha tá frenética, hein filha? Caralho! Olha, moleque, 90 a 100 aqui. Chapadão. Aí você troca uma ideia com ele antes e aí você vai falar da tributação. Vai pedir pra ele colocar no seu produto, emitir o valor mais baixo da nota. Vai falar, ó meu irmão, você põe lá no português para o inglês ou a língua do país que ele seja. Você vai pôr... É... Pra ele emitir uma... Uma tributação... O valor do seu produto que baixa o custo. Vai que o produto custa, vai, 60 dólares. Fala pra ele pôr 15 dólares, 8 dólares. E uma tática importante, você também pode adquirir... Fazer assim. Fala pra ele emitir o produto como um presente. É, emitir o produto como um presente. Improvisando com buzininha, com luzinha. Para do carro, prestar atenção que você tá sendo visualizado. Certo tio? E aí você vai falar aí, meu irmão. Vai com o baby. E vê esse produto como um presente. E emita o valor de nota mais baixo. Porque se a receita pegar o seu produto... Olha as novinhas. Inventar de pegar o seu produto e tributar... Vai tributar no valor bem baixo. Certo, mano? E aí vai dar tudo certo. Bom, alguma... Alguma dúvida, deixa um comentário seu abaixo. Abaixo deste vídeo. Alguma dúvida. Vindo todo apagado, tio. Foda. Se você deixar aí o seu comentário... Que eu vou tentar te ajudar sempre o máximo possível. Fechou? E alguma dúvida... Olha a descrição dos vídeos... Que a gente sempre tem... Bastantes novidades para vocês inscritos. Né, tio? Com certeza. E a rapaziada... Assiste lá no meu canal gamer... Que nós estamos na correria. Para poder sempre gravar... Gravar vídeozinho para vocês... Até meu... Meu CPU chegar. Não comprei ainda. Estou vendo qual é o melhor custo-benefício. Estou querendo pegar um CPUzinho... De um top. Fazer em 48 mil vezes, mas... Vai comprar um CPUzinho de malandro. Segue-se, meus irmãos! Agora nós, graças a Deus... Nós... Tá no pente aí... Sempre ajudando todo mundo. Né? Sempre vocês inscritos... Não inscritos... Do canal. Sempre tem novidades para todos vocês aí... Entre capacete, lupa, jaqueta... Até game, né moleque? Não tem nada a ver com o canal aqui... Mas nós também temos parceria com o game. Nós tem tudo. Isso é só para ajudar... A vocês mesmo. Aquele like favorito... Prevalece no canal. Cacete. Precisa atenção no motociclista, né, meu irmão? Foda. Estou olhando para baixo. Caralho, parceiro. Segura, moleque. Transituzão. Sete horas da noite em São Paulo. Se tivesse com a XJ... Não precisava nem de buzina, né, moleque? Eu espero ter ajudado... Bastante gente. O pessoal está perguntando... Ô, Alan, como é que você comprou o seu tênis? Fala, tio. No Amazon.com. No Ebay. Procura o nome do tênis que eu quero. As novinhas. Novinhas, novinhas. Vem comigo. Vem fazer quadradinho no tanque. Que delícia. Uou! Então é isso aí, família. Até o próximo episódio. Amo todos vocês. Tamo junto. Até depois do fim.